Olá a todos e o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar uma marca, vídeo de primeiras impressões de toda uma marca. Chegou aqui a casa um press kit maravilhoso, lindíssimo, com uma marca italiana que eu não conhecia, que é, eu vou dizer isto mal certamente, que é Nash Oliari. Eu recebi um kit gigantesco com os concealers da marca, os Morning Booster Concealers e a coleção de outono e inverno da marca que traz alguns produtos de várias categorias. Temos blushes, sombras, máscaras personas, produtos de sobrancelhas, produtos de lábios e até um glitter powder. E eu achei que tenhamos aqui produtos suficientes para eu fazer um vídeo de primeiras impressões da marca. Claro, não temos um reface da marca inteira, mas temos aqui vários produtos para pôr à prova desta marca. Eu não conhecia, é uma marca italiana com um preço meio termo, nem muito caro, nem muito barato, e um packaging lindíssimo e então hoje vamos fazer este look, experimentar todos os produtos da marca e no final do dia venho cá mostrar-vos como é que as coisas aguentaram um dia inteiro. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, como vos disse, temos aqui um press kit muito giro. Temos então para experimentar os concealers, os Morning Boost Concealers, que já lavamos, e temos depois produtos de olhos, sobrancelhas e lábios. Então, no outro, na coleção de outono e inverno, temos então o pó de brilhos, que eu não vou utilizar agora, temos dois blushes, temos as máscaras personas coloridas, os produtos de lábios, os produtos de sobrancelhas e a quadra de sombras. Vamos começar com a quadra de sombras, vou começar então pelos olhos, vou aplicar um bocadinho de primer de pó de brilhos e vamos então experimentar esta quadra de sombras, que eu ia deixando cair, que é da coleção de outono e inverno, deixem de dizer-vos o nome disto, que é para vocês verem. By the way, eu estive a ver onde é que isto se vendia, em Portugal só se vendem algumas perfumarias, digamos que mais pequenas, mas vocês conseguem ver no site mesmo da marca, no oficial, em que sítios é que se vende. Vende-se em imensos sítios, tipo no mundo inteiro, nem sequer sabia, não conhecia a marca. Esta então é a Cozy Star Eyeshadow Quad, no tom, olha aqui o tom, Stunning Finish, que é assim. Então tem este tom brilhante, que eu vou claramente utilizar, e depois os outros são tons matos. Um mais rosado, um mais esbranquiçado e um mais acastanhado. Portanto, bora lá então experimentar a Eyeshadow Quad. Vou aplicar esta rosada na arcada, o castanho no canto externo e este na palpebra móvel. Acho que vai ter que ser assim. Eu atrofi um bocado com quadros, não vos vou mentir, porque os quadros dão-me poucas opções de looks. Mas bem, bora lá, vamos fazer assim. Vou começar com o rosado na arcada e depois passamos para o castanho no canto externo. Vou pôr um bocadinho do castanho também aqui na arcada, porque este rosado é meio acetinado e está-me a fazer um bocado de confusão ter uma sombra com muito brilho na arcada. Então vou pôr um bocadinho do castanho, até para intensificar aqui um bocado isto. Não estou a amar a maneira como as sombras estão a espalhar, honestamente. Acho que são um bocadinho patchy. Não deixam propriamente cair, mas são patchy. Está tudo um bocado estranho. Estão a ver? Aqui está tipo bem marcado. E eu apliquei primer poppers, portanto não se justifica. Isto não se justifica o que está a acontecer. Mas vá, vou insistir, mas as sombras de sofar não estão muito impressionada, devo dizer. Vou, como é que precisa, eu vou pôr aqui no canto externo o castanho escuro. A sombra é muito translúcida, estão a ver? Eu já pus muito castanho e continua sem se ver muito, portanto... As sombras estão mesmo a deixar uma má impressão. Tanto o rosa como o castanho. É para aplicar um monte e parece que tipo espalho até isto voar no meu olho. Estão a ver? Tipo não cola. E eu pus primer. É muito estranho. As sombras são fraquinhas, são. Juro que estou a tentar. Aliás, consegue-se ver na panela a quantidade de castanho que eu estou a tirar. Mas parece que voa para longe do meu olho, sabem? Parece que depois não cola o olho, parece que não fica. Não estou mesmo nada a se desfazer. O meu olho está todo manchado. Vou tentar aqui o brilho. Aí é bem, o brilho também não... Vamos ver. Com força, ok? Só veio isto para o meu dedo. Vamos ver o branco. O branco ainda assim é o que sai mais, estão a ver. Mas, pá, as sombras não são mesmo fixe. Vou tentar pôr o branco aqui e preciso de um look minimamente coeso. Não posso ser tipo parroa assim. Quer dizer, porque eu posso, mas não quero, não é? É pá. Sabem o que mais? Tipo as sombras são mesmo um não gigante. Vou tentar meter, sabem o quê? Vou tentar meter um dos blushes como sombra. Já, acho que vou fazer isso. Vou pegar aqui no baked blush, no tom. Este cinnamon se calhar é colar, mas se calhar o outro, se calhar é uma boa ideia. Este pomegranate rose, que é mais rosado. Já, este aqui é mais rosado. Vou tentar pô-lo na arcada e no canto externo. Pode ser que tenha mais pigmento do que a sombra e resolva aqui esta situação. Porque não está fixe para sair de casa, gente. Não está mesmo fixe. Ainda assim, sinto que preciso mais de qualquer coisa neste olho. Acho que vou buscar um glitter de outra marca, só para pôr aqui. Porque isto está... Está estranho. Está muito estranho. Parece que vou ver dois socos. O glitter resolve sempre qualquer coisa, não é? Acho que me lembro drasticamente. Vamos então experimentar uma das máscaras de pestanas. Vieram três máscaras de pestanas coloridas. Temos uma máscara de pestanas roxa. Tipo, eles dizem que podem utilizar com top coat ou com uma máscara sozinha. Vou experimentar com uma máscara sozinha porque eu quero mesmo ver o efeito delas. Temos a castanha, a azul e a roxa. Eu acho que vou para... Eu iria dizer para a roxa, mas se calhar vou para a castanha. Honestamente estou com medo que seja um roxo muito intenso e este look já está feio. Está muito feio, portanto, não sei. Eu acho que a roxa aqui vai ficar esquisita. Vou para a castanha só porque quero jogar pelo seguro. Estas são as Click Mascaras. Click on me Extra Volume Mascara. Vocês clicam, sai a máscara de pestanas. Então tem esta escova assim, mais tipo de pelos naturais, digamos assim, ser das naturais e faz efeito ampliado. Faz um bocado lembrar algumas máscaras de pestanas que já estão no mercado que dão imenso volume e têm escovas assim. Bora lá, vou aplicar nos dois olhos e vamos ver então se isto faz bastante volume ou não. Queres vir para aqui? Mas tu estás a pedir mimices. Tu estás a pedir mimices. Eu conheço-te. Querida, posso pôr máscara? Porquê é que tu decidi isto que és caríssimo? Isto não vai ser agora enquanto eu ponho máscara de pestanas, bebê? Beijinhos para ti também. Eu só tenho pena que não tenha vindo uma preta porque efetivamente temos aqui uma vela máscara de pestanas. Se as sombras não valeram nada, a máscara de pestanas é ótima. Olha então, estou muito satisfeita com a máscara de pestanas. Só para vos dizer os preços. Acabei por não vos dizer os preços. Esta cozy eye shadow quad no site oficial, estou a ver no site mesmo oficial, nas Oliari não sei se é assim se diz, nas Oliari Italian Beauty, o eye shadow quad, este especificamente custa 29€, não vale 29€ e as máscaras de pestanas Click On Me, que neste caso são as coloridas, tanto coloridas como preta, valem 24€. A máscara de pestanas acho muito boa, gosto do packaging tipo Click e gosto do packaging no geral e gosto do sistema de Click. Vamos então passar para o produto de sobrancelhas, temos aqui 3 cores do produto de sobrancelhas e eu acho que vou para a cor intermédia porque acho que será mais o meu tom. Este é o Lasting Shape Eyebrow Fixer, que é gel fixador waterproof, diz que ajuda a obter aquele look de sobrancelhas laminadas, que é um dos meus looks favoritos, portanto bora lá experimentar. Este é o tom 02, que é o tom médio, portanto eu acho que vai ser este que eu vou experimentar. E a escova curtinha com o gel colorido, bora lá. Deposita imensa cor, logo, para mim podia depositar um bocadinho menos cor, mas bem, bora lá. O meu que me interessa acima de tudo é que ele aguente bem os pelos penteados para cima, sabem? Porque é o meu maior problema é ter estes pelos assim meio rebeldes, que não se aguentam penteados para cima, a não ser com aqueles produtos tipo de fixação extra forte. Mas este diz que é um fixador à prova d'água, para efeito de sobrancelhas laminadas, portanto as expectativas estão lá no alto. Pá, médio. Eu preferia que fosse transparente, sabem? Se tivessem mandado um transparente, eu preferia. Vou passar ao outro lado, mas sem dúvida que vou tirar um bocadinho o excesso do produto da escova, antes de ir ao outro lado, porque ele sai com muita quantidade de cor e fica logo assim para as frações um bocado intensas demais, para o meu gosto. Bem, não é um alto todo, não amo. Acho que eu preencho dentro daqui as sobrancelhas com um pincelzinho, daqueles que faz pelo pelo, a coisa vai ao sítio, mas assim de repente não amo, logo a priori. Porque lá está, acho que fica demasiado castanho e depois fica com um aspecto assim meio borrado. Mas bem, vou preencher as minhas sobrancelhas no instante, fazer a base e passamos então para experimentar o concealer. Ok, já apliquei a base, vamos então passar aos Morning Boost Concealers. Temos aqui então 5 cores, eu acho que vou mesmo para a do meio, que é a cor número 3. Eu acho que será mais ou menos isto, a minha cor eu consigo ver por aqui e acho que é mais ou menos isto. Então, bora lá, o packaging é muito, muito, muito bonito e vou então torcer isto até sair pela esponja. Já agora aproveito para vos dizer os ingredientes-chave disto. Ele é altamente hidratante, diz que não tem transferência e diz que ingredientes-chave cafeína, ginseng, ácido lático, romã e extrato de camélia, cafeína com propriedades drenantes, ajuda com os papos, o ginseng. O ginseng ajuda com o colagênio, o ácido lático ajuda a renovação celular, a romã e calmante, antioxidante e o extrato de camélia, fonte de vitaminas A, C, D e E, que são antioxidantes. Bora lá então. Acho que agora já está a começar a sair aqui umas gotinhas em cima e vamos então experimentar isto aqui. Já está a sair. E o tom parece-me perfeito. Está a sair, mas ainda assim não está a sair o suficiente para o que eu preciso. Ok, mas agora já sai bem. Bora lá. Não vou aplicar muito mais do que isto porque eu não sei que cobertura é que ele tem. Ele diz que tem na verdade boa cobertura. Portanto, vou ficar mais ou menos por aqui. Vou ficar aqui um bocadinho. Aqui um bocadito. E aqui outro bocadito só para gastar o que está aqui no aplicador para não ficar aqui a ficar seco. Ok, adoro o acabamento. Ficou bem luminoso, bem cremoso. A cobertura é média construível, mas fica muito luminoso e muito hidratante. E gosto. Para já, eu gostei muito da máscara das festanas, mas este é o meu produto favorito so far. Já sabemos qual é que eu menos gosto. Gosto muito. E o tom 03 está perfeito para mim neste momento. Vou passar às partes que nós não temos aqui para testar, que é... Vou pôr um bocadinho de pó solto, vou pôr bronzer, iluminador e fica só a faltar. Aplicarmos o blush e vamos aplicar também um dos batons. Portanto, até já. Ora bem, com o blush temos dois para experimentar. Um deles já experimentámos nos olhos. Portanto, eu acho que vou aplicar o outro no rosto. Portanto, vou continuar a pôr o Baked Blush no Tom Pomegranate Rose, o 02, que apliquei nos olhos. Vou clicar na parte de baixo dos olhos, que é este assim, mais rosé. E o outro, que é o 01 Cinnamon Rose, que é mais acastanhado, estão a ver? Este vai para o rosto e este vai servir para pôr o resto da maquilhagem de olhos aqui em baixo. Portanto, bora lá. Estes blushes, só para vos dizer o preço deles, são blushes cozidos, mais marmoriados e tem o preço de 26 euros. Acho-se lindíssimo. Este blush é lindo, lindo, lindo. Porquê? Porque como ele é assim marmoriado e tem um quê de iluminador na sua fórmula, olhem como é que está a ficar a minha maçã do rosto. Oh my God, o blush é magnífico. É que não é aquele iluminador... Ai meu Deus, olhem só com o Juicy Tan e a maçã do rosto. É que não é um iluminador que subsai as imperfeições e a textura. É só um glow saudável, bonito, sem ser metalizado. Tipo, vem de dentro. Oh my God, olhem a minha bechancha. Uau! Amo este blush. Amo esta cor. Este Cinnamon Rose é perfeito. Amo. É o melhor produto da marca. Oh my God, os blushes são magníficos. Estou apaixonada. Amo! Amei o blush. Amei os blushes. Vou terminar os olhos e vamos então passar para os lábios. Ok, e por fim temos os Cashmere Matte Lip Stylos, que custam 23 euros cada uma. Eu tenho aqui 3 cores. Tenho a cor 1, 2 e 3. Tem como ingredientes principais amido de milho, vitamina E, cera de farelo de arroz integral e fitostesteroides de romã, não sei dizer isto. Calamante antioxidante, regenerador e hidratante. Portanto, temos a cor 01 Perfect Nude. Vou-vos mostrando, senão não faz muito sentido, não é? Então, temos o mais acastanhado, que acho que é o que eu vou utilizar, 01 Perfect Nude. Se bem que eu tenho que fugir um bocado destas cores, que é o que eu estou sempre a utilizar. Depois temos o 02, que é o Pomegranate Red. E por fim temos o 03, que é o Orange Rose. Tenho que vos dizer, agora que já utilizei as 3 cores durante dias inteiros, o 01, o tal Perfect Nude, aquele acastanhado, é o meu Nude Perfeito. É lindíssimo e não é um Nude muito acastanhado, é mesmo um Nude Beja, acastanhado, lindo, perfeito, mas Nude Perfeito mesmo. O avermelhado, o Raspberry Red, o número 2, também é maravilhoso. Não é nem vermelho, nem rosa, está ali naquela farbueza lindíssimo. E curiosamente, o terceiro é bonito, tem um bocadinho de laranja. Laranja apessegado é o que eu menos gosto dos 3, mas são os 3 lindíssimos. Muito confortáveis e cheiram os 3 super, super bem. Qual destes 3 é que eu vou utilizar? Se calhar vou até aqui para o mais escuro, porque acho que é o que vai ficar melhor com estes olhos. Acho que vou para o mais escuro. Olhem para mim. Vou para o mais escuro, que é o 02 Pomegranate Red. Bora lá então. É só puxarem para cima e é tipo estilo lápis. Bora lá então. Vou aplicar este e fica o nosso look terminado. A fórmula é muito cremosa e tem um bom pigmento. Gosto muito da cor também e acho que fica bem com este look. E temos então o nosso look terminado. São neste momento 11h01 da manhã. Para vocês verem. 11h01 da manhã. Eu vou à minha vida e no final do dia, já sabem, logo vos digo como é que as coisas aguentaram. Falamos daqui nada. São então neste momento 21h12. Portanto passaram-se 10h12min, mais ou menos. O que é que eu retoquei? Um bocadinho o batom depois de almoçar. O batom só se viu mesmo aqui no meio. Foi onde eu retoquei. Uma vez. Que é estranho porque eu achei que como ele transfera um bocado ao toque, estão a ver tipo eu toco e ele transfera para o dedo. Eu achei que ele ia sair por completo ao comer e isso não aconteceu mesmo com algumas comidas mais gordurosas e feijão e tudo. Era feijão preto. Portanto, olha, super satisfeita com o batom. Eu já o reapliquei, sei lá, já não sei, pelo menos há 4 horas. Já não como há bastantes horas. E estão a ver? Sim, ele é seco e mate, mas não é desconfortável nem fica com um aspecto tipo acarclar, sabem? O batom é top, 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 top. E devo dizer, quando eu retoquei o batom, eu percebi-me que ele tem cheiro. Tem cheiro a pastilha elástica de morango. Mas o cheiro é mega, mega yummy. E não sabe a morango, mas chega a morango quando se reaplica. Muita cremosa. A reaplicação é super fácil. Mesmo por cima do batom que já cá estava, que era a maior parte, eu só quis reaplicar um bocadinho aqui no centro. Desliza muito bem por cima do batom que já cá está. Não fica com aspecto seco nem nada. É mega confortável, não tenho os meus lábios a ressecar. A cor é linda. Esta cor é maravilhosa. Não é vermelho, não é rosa, é assim, framboesa, mas mais pálido. É top, top, top. Adoro. O batom é mega, mega hit e estou mortinha para experimentar as outras cores. As sombras, como viram, pá, muito fracas. Eu acabei por pôr outras coisas, portanto está muito suave. Top produtos. Blush ainda tenho. Não revoltei a reaplicar. Continuo luminosa. A Ginny decidiu ir fazer um número 2 neste preciso momento. Ué, ué, bonito. O glow que deixa nas maçãs de rosto é lindo e a máscara de pestanas. Curiosamente, só tenho pena que não tenha vindo a preta porque ela não transferiu tudo tudo cá para cima e eu sou daquelas pessoas que as pestanas batem cá em cima e sou boioliosa, portanto transfere sempre cá para cima. A maior parte, tipo 90% das máscaras pestanas transferem e esta não transferiu. Os blushes. Acho que é tipo uma produto favorita. As minhas maçãs de rosto tiveram o dia todo boi luminosas e eu cada vez que me olhava ao espelho ficava tipo so cute, so amazing. Adorei os batons, adorei a cor, adorei o cheiro, adorei a aplicação, adorei o conforto e a máscara de pestanas. Gosto muito da durabilidade porque não borrou por nada. O packaging é lindíssimo, os preços são medianos e gostei muito. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, como perceberam, houve alguns produtos que são hits and misses. No geral, gostei muito de experimentar a marca e espero que vocês tenham gostado. Diga-me abaixo nos comentários se já conheciam a marca, se tem algum produto da marca e se há algum produto que querem muito que o experimente. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho